Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre anemia desconhecida, ou seja, aquela anemia que ninguém consegue descobrir da onde está vindo, o que pode ser e que exame tem que fazer para você poder tirar a dúvida. Antes de começar o vídeo, eu lhe convido para quem não é inscrito no nosso canal, embaixo do vídeo aí tem escrito inscrever-se, você clica ali inscrever-se, é totalmente gratuito, logo vai aparecer um sininho do lado, se você clicar no sininho você vai receber notificações que nós estamos com publicações atualizadas aqui no canal do nosso Planeta Intestino e se quiser dar um like, dar um ok, dar um joinha é importante aqui para o nosso canal. Nós não somos patrocinados pela indústria farmacêutica, não tem nenhum tipo de medicamento específico ou algum tipo de alimento ou marca ou iogurte que nos patrocina, em hipótese alguma, nós não vendemos curso, nós não vendemos nada, o nosso canal é apenas informativo, porém uma informação de qualidade, especializada com comprovação científica, aqui nós não falamos o que não tem comprovação científica, não interessa se A ou B diz algo ou se o doutor Fernando Lemos acha algo, nós só falamos aqui o que é consenso a nível de mundo, nós não pegamos também um ou dois trabalhinhos que fizeram em alguma parte do mundo que contradizem tudo o que falaram em relação ao assunto a gente falar com verdade absoluta, em hipótese alguma, então você tenha toda a tranquilidade do mundo, eu te convido, compartilhe esse vídeo, descrito, deslocal e compartilhar, compartilha isso aí no grupo do WhatsApp, no Facebook, vamos fazer esse vídeo voar esse mundo, para nós podermos salvarmos vidas, fazer diagnósticos precoces e você pode auxiliar pessoas que você nem conhece, e isso é algo muito bom do ser humano quando a gente faz alguma coisa para ajudar pessoas que nós nem temos interesse em ajudar, isso aí eu creio que é uma grande virtude, vamos lá então, vamos começar o vídeo, eu poderia ficar aqui talvez duas horas no mínimo falando sobre causas de anemia, porém eu quero ser um vídeo bem objetivo em relação a minha área, eu estou aqui no bloco cirúrgico da minha cidade onde eu opero, recém a pouco tivemos vídeo colonoscopias e teve dois casos exatamente iguais ilustrando o que eu vou contar para vocês agora aqui, e agora que nós estamos já na parte das cirurgias, nesse intervalo entre uma cirurgia e outra, eu fiz questão de vir falar sobre esses dois casos que ocorreram hoje aqui conosco, ok? muitas pessoas chegam no meu consultório, ou em consultório de médicos e dizem assim, eu tenho anemia, doutor ninguém descobre a minha anemia, eu faço meu hemograma e meus glóbulos vermelhos vêm sempre baixo, a hemoglobina e meu hematóxico estão sempre baixos e ninguém descobre porque eu não tenho sangramento nenhum e eu me alimento bem, aqui já vamos abrir um parênteses, por exemplo, se você pega uma pessoa que se alimenta muito mal, come muito pouco, se alimenta só com carboidratos, com massas, com pães, não faz reposição nenhuma de alimentos que tem ferro, aí você sabe que a anemia dela é uma anemia carencial, por problema de não estar se alimentando bem, ponto. Se chega uma paciente, doutor, eu sangro muito na minha menstruação, a anemia pode ser daí, porque é um sangramento visível. Ou a pessoa tem mioma, a mulher tem mioma no útero, tem alguma lesão na parte de colo uterino e está com sangramento, você sabe que a anemia é dali. Algum paciente que está, às vezes, escarrando sangue, mas em grande quantidade você investiga o pulmão, você sabe que a anemia pode ser dali, por esse sangramento contínuo que ele tem. Outros pacientes têm sangramento, às vezes, pela parte do ânus, que é as hemorragias digestivas baixas. Às vezes, vem um sangue preto, um sangue escuro, que a gente chama de melena. Melena é quando as fezes, o cocô é bem preto, preto e com cheiro muito forte. Quando as fezes estiverem pretas, tipo fezes com cor de Coca-Cola, saiba que tem sangramento. Pode ser tanto do estômago, que o sangramento entre aqui e até chegar ao colo, já fez a digestão, chegou ao colo do lado preto, como pode ser algum sangramento do intestino grosso, tipo um divertículo, uma anjo de estuazia, ou até um tumor, mas você sabe que você está olhando ali, que está saindo aquelas fezes pretas, que tem sangue ali. Ou, às vezes, até um sangramento vermelho vivo, via não, pelo reto. Você está vendo que está sangrando ali. Então, aquele ali, você sabe que a anemia justifica por aquilo ali. Ah, e pode ter algumas alterações hematológicas, tem que ir para o hematologista, má produção dos glóbulos os glóbulos, pela medula óssea, algumas síndromes raras. Tudo isso pode ocorrer. Só que eu quero falar uma coisa especificamente que aconteceu hoje. Peça atenção nisso aqui. Isso aqui você tem que gravar e compartilhar. Anemia de causa desconhecida. Você não vê que está sangrando em ponto nenhum, você não tem sintomatologia nenhuma, mas tem anemia. Examina o seu intestino. Faça uma videocolonoscopia que tem que descartar um adenocarcinoma, ou seja, um câncer, um tumor maligno, no lado direito do teu intestino. Câncer no lado direito do intestino é muito comum dar anemia sem sangramento visível. Alguém poderia dizer, mas doutor Fernando, e como é que dá essa anemia? Porque vai perdendo sangue aos poucos. E esse sangue, como é do lado direito, ele passa, faz a viagem por todo o intestino. Colum transverso, colum descendente, sigmode reto. E até chegar no reto, muitas vezes já parou. Já parou, não conseguiu. O sangue já foi digerido, nem aparece no ânus ali. Então, hoje teve dois casos de um senhor de 49 anos, muito novo, e uma senhora de 57 anos, que chegaram ao meu consultório com anemia que ninguém descobria de onde era. Eu solicitei a videocolomoscopia. Câncer no colo direito nos dois casos. E uma coisa interessante, o sangue oculto desses dois casos era negativo. O que é o sangue oculto? É aquilo que muitos médicos pedem para coletar as fezes e ver se não tem um sangue oculto, que é aquele sangue que no laboratório o bioquímico consegue ver, porém você não enxerga. Teoricamente deveria dar positivo. Por quê? Porque ele estava com sangramento lento, pequena quantidade, mas estava sempre continuamente sangrando. Mas, na verdade, deu negativo. Então, você não pode crer totalmente em sangue oculto. Tem até um exame que eu falo aqui sobre exames de fezes, sangue oculto nas fezes. Se tem igualidade, não tem. Eu explico exatamente em relação a isso aí. Os dois tinham anemia, os dois tinham sangue oculto, uma coleta de fezes negativa, e os dois com câncer no colo direito. E aí? Um estava há um ano e dois meses nesse diagnóstico, nessa folia de descobrir anemia, já tinha começado com uma dor abdominal, e eu estava há sete meses investigando tudo o que é causa e ninguém pensou no intestino. Ok? Então, o resumo do vídeo. Anemia de causa desconhecida. Video colonoscopia, examina o teu intestino. E você que tem 45 anos para cima e nunca fez o teu exame, faça. Não espere ter sintomas para fazer. É prevenção de câncer do intestino um dos tumores que vem mais crescendo em casos novos no mundo todo. Ok? Esse vídeo é o que nós temos que fazer correr o mundo. Nós vamos salvar pessoas, vamos fazer com que diagnósticos sejam feitos de forma mais precoce. E o diagnóstico precoce, a gente consegue curar o câncer do intestino. Consegue operar, ressecá-lo totalmente e ele ficar curado. Mas tem que ser feito o diagnóstico precoce. E como é que a gente faz isso? Através de informação. Orientação. Eu preciso da tua ajuda. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E você que está com anemia que ninguém descobre. Faça um exame de intestino. Está apenas para descansar a cabeça que você não tem nenhuma lesão no lado direito do intestino. Porque se a lesão fosse no lado esquerdo, possivelmente ia ser o sangue visível e o sangue vermelho. Como é no lado direito, o sangramento é lento, porém contínuo. E pode sim causar uma anemia crônica. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.